Eu fui estagiário do Mion lá no Descontrole, na Band. A gente foi fazer uma matéria de um dia de Rockstar. A gente tinha uma Ranger. E a gente resolveu que no dia de Rockstar a gente ia quebrar a Ranger. Com tacos de beisebol. E fizemos essa matéria. Acabou o patrocínio da Ranger, é óbvio. Imagina, cara, que loucura. Mas talvez hoje pudesse. É, talvez isso hoje não fosse levado tão a ferro e fogo, né? E sim como uma ação muito louca. Porém, ao mesmo tempo, ele jamais proporia, hoje em dia, um tipo de matéria desse. Sim. A gente era bem mais longe, sei lá, 27, 28. E, cara, a partir daí começa a haver um processo de adaptação dessas pessoas que tinham ido pra lá. O grande vencedor dessa adaptação toda é o Mion. Mas que ele buscou tudo isso também. Esse resultado não é... Acidental. Isso, exatamente. Desde lá do começo ele fala, estou indo pra uma TV aberta. Acho que ele pensa, se eu assumir essa questão mais empresarial, como ele sempre fazia. De comandar não só o programa na frente do palco, mas de participar da escolha de editores. Cara, os nossos redatores eram Léo Lins, Maurício Meirelles, Mel Maher. Pessoas que depois ficaram super conhecidas.